O governo Lula Rigoto promoveu um brutal ataque às condições de vida dos trabalhadores. Com a reforma da Previdência, o salário mínimo miserável de R$ 350,00, o assassinato sem terras no campo, o desemprego crônico, construindo o terceiro mandato em FHC. A reeleição de Lula Rigoto vai atacar ainda mais os direitos da classe trabalhadora, com a reforma trabalhista, adancando o direito às férias, ao 13º, entre outros. Abaixo do reforma trabalhista, com os mensalões de esquerda e direita, voto nas candidaturas operárias socialistas revolucionárias do PCO. Vote 29, partido da causa operária, salário, trabalho interno.